Damares Alves, não está, é o outro que se escreveu como contrário. Passa a palavra, foi embora, eu passo a palavra ao Valderir Ribeiro, que também se escreveu como contrário. Para o Sérgio Afus, é esse o nome? É o promotor público. Outro inscrito como contrário, Luiz Bassuma, que também ficou a tarde inteira aqui com a faixa preta na boca, e na hora que chega a vez dele falar, não está. E falou todas as vezes anteriormente. Ele tinha um voo, ele esperou falar. Sim, mas ele já falou muitas vezes. É, mas o problema foi o senhor marcar as audiências em período eleitoral, que eu acho um grande equívoco também. Acabou o período eleitoral. Não, ele estava aqui hoje, acabou a eleição dele. Sim, vai ter falado. Muito bem. Então, tem que ter gente... Eu, senhor, eu lamento, sinceramente eu lamento dizer, tem poucos mais ainda. Vou continuar na lista dos que são contrários. Eugênio, Rosete, filho. Bom dia, senador. Primeiro, quero parabenizar a todos, não só o senhor pela iniciativa, mas também...